O presidente Neriberto, presidente da Câmara Municipal de Querência, que também é militar e professor, o senhor vendo o ProERD, o que o senhor diz sobre esse programa que tem trazendo muitos jovens para mais perto da Polícia Militar e também livrando as crianças desse mal que é as drogas? Primeiro, Rafael, eu quero agradecer a você, ao Diego, por nesse momento estar dando a oportunidade na TV Câmara para a gente falar um pouquinho do ProERD. Eu vi o ProERD nascer. Como você mesmo frisou, também sou militar, fui militar de exército também, polícia militar e professor, ao mesmo tempo ainda sou militar da reserva remunerada e professor. Era uma resistência muito grande, você viu na minha fala o que eu falei, a dificuldade que se tinha até pela credibilidade naquela época. Você imagina que a própria Polícia Militar tinha que entrar nas escolas e falar sobre um projeto novo, um projeto que até então tinha surgido por todo o país, mas ainda em Mato Grosso ele estava começando. Esse programa educacional de resistência às drogas e à violência é de suma importância. Foi bem como foi frisado por várias pessoas. Na verdade, você age na base, no momento em que está se criando ali, na verdade, o caráter dessa criança, essa criança que agora, já na educação infantil, tem conhecimento acerca de entorpecente, acerca dos cuidados que deve ter com amigos, que oferece ao mesmo tempo. E hoje nós vemos o PROERD, não só nessa formatura aqui, mas em vários locais hoje, no estado de Mato Grosso, nós temos mais de 350 mil pessoas que já foram atendidas durante esses 20 anos. Então, estão de parabéns a todos aqueles que já ajudaram aqui na cidade de Querência. Você viu que eu citei vários nomes. Eu me lembro que no ano de 2001, quando eu cheguei nessa cidade ainda, logo em seguida a gente teve a oportunidade de ver isso acontecer no município, ainda como militar aqui, depois enquanto professor também, hoje no legislativo também, enquanto vereador. Então, parabéns aos professores, parabéns à polícia militar, por ter tido foco, força, fé nesse caminho, para que então chegasse esses 20 anos de PROERD. Então, são muitas pessoas formadas, são muitas pessoas que praticamente poderiam estar numa oportunidade agora, como essa, trilhando um outro caminho, que com certeza um programa como esse ajudou, ajudou na criação familiar, ajudou aos pais, para que de fato essas crianças não tivessem entrado por um caminho errado. Imagine você que quando começou o PROERD, se a criança tinha 8 anos, ela tem 28 anos. Você imagina como seria essa adolescência? E agora, não tendo conhecimento, como funciona a questão do entorpecente, como funciona a questão da violência, na verdade, é programa educacional de resistência. Quando se fala de resistência, você vai explicar então, de fato, passo a passo, quais são os tipos de drogas, como realmente isso ocorre na escola, na comunidade, porque não adianta a gente fazer revista grossa e dizer que não existe, porque o problema é latente, ele está aí cada vez mais, ocorre a venda do entorpecente, cada vez mais são pessoas viciadas. Uma vez que essas pessoas são viciadas, são famílias inteiras desestruturadas e ao mesmo tempo é o SUS, o Sistema Único de Saúde, pagando então a dívida, pagando essa taxa e muito alto, porque são doenças cardiorrespiratórias, são doenças às vezes malignas ao mesmo tempo e várias outras, sem falar naquelas que as pessoas realmente são ceifadas devido à violência do dia a dia por causa da droga.